Eles concorreram com quase 20 milhões de alunos e mostraram que dominam a matemática. O nome dos 4.500 medalhistas da 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi divulgado nesta sexta-feira. A gente foi conferir o perfil de um dos ganhadores. O estudante Henrique Fiusa tem 16 anos e já foi premiado 7 vezes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ele participa da competição desde o sexto ano do ensino fundamental. Acabei conhecendo muitas pessoas e ver que eu tinha potencial para desenvolver, que eu realmente tinha um talento para matemática, possibilitou estudar muito mais, um grande incentivo. O objetivo das Olimpíadas é estimular o estudo da matemática entre alunos e professores. Como parte da premiação, os medalhistas são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece bolsas do CNPq. No ano passado, 3.200 alunos foram contemplados. Com sete medalhas de ouro no currículo, Henrique agora se prepara para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no mês que vem. Eu pretendo estudar na área de engenharia, na verdade. Eu pretendo estudar no ITA ou na Unicamp ou na USP, dependendo do curso que eu for fazer e ser aprovado. A lista completa dos premiados e todas as informações sobre as Olimpíadas estão neste site que aparece na tela.